Fala galera do O Esportes, seja bem-vindo a mais um programa sobre o mercado da bola. Meu nome é Brenda Mendes e eu estou aqui com o Leandro Miranda, nosso Lene, e ele vai comentar as notícias mais quentes do dia. Bora lá. Bora lá. A gente vai começar pelo Palmeiras. O Anderson Barros, o novo diretor do Palmeiras, ele falou sobre a possível contratação do Michael, revelação do brasileiro, do Goiás, e também falou sobre a especulação do Valdívia, o ídolo palmeirense. Então eu queria primeiro saber o que você acha, se o Palmeiras está pronto para brigar com o Corinthians, aí pelo Michael, se o Michael é uma boa peça para o elenco, e se você acha que ainda está muito distante a contratação do Valdívia no Palmeiras. Eu acho que em relação ao Michael, é uma política, é uma contratação, desculpa, que não sei se encaixa muito bem com essa nova política de reforço que o Palmeiras diz que vai implantar, que é reforços pontuais, o poder financeiro não é o mesmo do ano passado, eles têm que dar uma segurada nos investimentos, vão ter que vender jogador para fechar o ano no azul. Não é uma situação desesperadora, mas também não é o potencial que eles tinham no ano passado. E aí o discurso que a nova diretoria de futebol do Palmeiras está agora, é reforços pontuais, certeiros, que cheguem para ser titulares. O Anderson Barros até falou na coletiva de hoje que se for para contratar alguém, que seja alguém que chegue melhor do que os que estão aqui. Não sei se o Michael é exatamente esse perfil, apesar de ele ter sido a revelação do brasileiro para muita gente, ter feito um ótimo campeonato brasileiro, mas não sei se ele chega com esse status de certeza que o Anderson Barros e a diretoria do Palmeiras falaram que vai ser o perfil de contratações a partir de agora. Eu acho que é muito mais uma aposta e ele também falou que tem outras alternativas no elenco, como o Gabriel Veron, que é o garoto que subiu no ano passado, como ele foi muito bem na reta final, já ganhou o coração aí de boa parte da torcida. Mas, por outro lado, essa posição, o atacante de velocidade pelo lado, foi a grande lacuna do elenco do Palmeiras nessa temporada. Então, eu acho que a questão não é nem se vai ter capacidade de brigar com o Corinthians ou não, é o quanto o Palmeiras vai estar disposto a financiar, a soltar mesmo de dinheiro para um jogador que não é certeza, não é certeza que ele vai chegar e cumprir essa expectativa como outras opções aí que podem pintar no mercado. Sobre o Valdívia, só completando, é um nome que divide bastante a torcida do Palmeiras, muita gente odeia o Valdívia, muita gente ama o Valdívia. Eu acho que é um nome distante mesmo, um momento como o Anderson Barros falou hoje. Essa especulação foi levantada muito porque o Valdívia ficou sem contrato ontem, o Colocola anunciou que não ia renovar com ele, e aí imediatamente a torcida do Palmeiras já fica maluca, volta a Valdívia, o Valdívia aqui nem pintado de ouro, mas só o fato dele não negar imediatamente já coloca uma pulga atrás da orelha. Mas a coletiva toda dele foi muito misterioso, muito esquivo, então eu acho que foi uma resposta que não diz muita coisa não. Eu acho que o Valdívia, como ele falou, é uma situação distante no momento. Até o Palmeiras falou que não seria protagonista no mercado da bola, justamente pelo que você falou, e ele desistiu do empréstimo do atacante Pedro Rocha, que foi contratado pelo Flamengo agora. Você acha que isso também faz parte dessa política que o Palmeiras quer colocar no momento? Eu acho que sim, eu acho que o caminho é de encontro a esse discurso. Talvez, num passado não tão distante, o Palmeiras entraria muito mais forte nessa briga pelo Pedro Rocha. A gente deu a notícia, nosso repórter Danilo Lavieri, que cobre o Palmeiras aqui no All, que o Palmeiras desistiu da contratação do Pedro Rocha quando ele pediu um salário muito alto, comparável ao do Dudu, que é o jogador que ganha o salário mais alto do Palmeiras. É a peça mais importante do Palmeiras. Ídolo, há cinco anos lá, ganhando tudo, grande símbolo desse time, do elenco atual. E lá no Palmeiras ninguém ganha mais que o Dudu. Então, quando chegou essa pedida, dessa cifra muito alta, acima de um milhão até, valores que bateriam essa cifra, o Palmeiras acabou desistindo do negócio. O que não quer dizer que o Flamengo pagou esse valor para o Pedro Rocha. É bom a gente deixar claro aqui, que às vezes a torcida do Flamengo fica brava com a gente. Ah, então quer dizer que o Flamengo foi e pagou isso. Não, a informação que a gente tem é que a pedida dele para o Palmeiras foi essa. O Palmeiras considerou, achou que não valeria entrar nessa disputa. E aí depois ele acertou com o Flamengo. E aí era uma outra situação. Nada impede que a pedida dele lá tenha sido diferente. Ainda falando em Palmeiras, o Borja está falando em tom de despedida, uma saída pelo clube, mas ainda não foi confirmado. Vale lembrar que ele foi uma das contratações mais caras. Chega a 50 milhões, que ele não rendeu 1% do que esperavam dele. Teve muitas atuações com destaques negativos. Você acha que realmente acabou o ciclo dele? Já está numa novela praticamente acabada. Eu acho que pela declaração dele mesmo, está bem evidente que a saída está muito perto. Quando o próprio jogador dá uma declaração falando que o meu ciclo está perto do fim, é hora de mudar de ares, preciso pensar na minha família, eu quero voltar a ser feliz, onde eu estou não estou feliz. Vale lembrar que nesse ano mesmo o Borja já teve alguns atritos com o Mano Menezes, que nem está mais no Palmeiras. Quando o Mano deu uma declaração falando que talvez ele não fosse esse jogador especial que todo mundo achava que ele fosse, o empresário dele soltou nota na imprensa para rebater, ficou uma situação complicada, mas mesmo assim ele continuou recebendo algumas chances, não tantas, mas é importante falar também que ele já não vinha recebendo muitas chances antes desse episódio, mas foi por causa disso que ele parou de receber chances. Inclusive ele começou a era Mano Menezes ganhando oportunidades para jogar, não correspondeu, como você falou. Ele é um jogador bem peculiar, as características dele, eu acho que exigem um estilo de jogo bem voltado para ele, ele gosta muito de receber aquela bola em profundidade, de finalizar para o gol de frente, não é um cara que constrói muito fora da área, que joga de costas, que prepara a jogada, então é um jogador que precisa de características bem específicas para render e ele só teve isso, eu acho, com um treinador no Palmeiras, que foi o Roger Machado, que tinha um estilo mais ou menos que favorecia ele, foi a melhor passagem dele pelo Palmeiras, a melhor fase dele no Palmeiras, mas realmente o custo-benefício não valeu a pena e ele deve ser emprestado para o Olímpia, o negócio está perto de ser fechado mesmo, as partes já falam com otimismo nesse acerto, é uma vontade dele, vai voltar a jogar Libertadores, vai tentar voltar a jogar bem e ele ainda vai continuar saindo do Palmeiras, o contrato dele com o Palmeiras vai até 2021, final de 2021, provavelmente deve ser renovado por mais seis meses para esse empréstimo ser efetivado, que é para evitar que o Palmeiras também saia sem perder nada com ele, afinal, vale lembrar que ele é a contratação mais cara da história do clube e foi comprado com dinheiro da Crefisa, ou seja, quando ele for embora, quando ele for vendido ou quando o contrato acabar, o Palmeiras precisa pegar esse valor investido pela Crefisa e devolver para a patrocinadora. Agora a gente vai falar do Santos, o Santos ofereceu alguns jogadores no mercado, são esses jogadores, Uribe, Cueva, Matheus Ribeiro, Alain Cadoso, Vladimir Sabin, Rodrigão, Kleber Reis, Yuri, Rafael Longini, Arthur Gomes, Romário, Daniel Guedes e Felipe Cardoso. Eu queria saber, na sua opinião, se algum deles tem espaço em algum clube da Série A, qual se destaca mais? Liquidação do Santos, né? Até esqueci os primeiros que você falou, não, mentira. Tem, acho que sim, o Santos tem uma lista aí de moedas de troca muito boa, né? São jogadores que vários, a maioria deles tem espaço em clube da Série A, talvez a maioria num clube de patamares menores do que o Santos, né? Clubes ali de meio de tabela e tal. Eu acho que se destacar alguns aí, obviamente o Cueva, que o problema dele é que é um jogador muito caro, mas é um jogador, a técnica dele, a qualidade dele é indiscutível. Além do problema dele, além de ser caro, a gente sabe que o extracampo do Cueva é um pouco complicado, né? Não é o jogador mais disciplinado do mundo, não é o cara que mais respeita horário, que mais respeita o dia a dia de trabalho ali. Então, é um risco que você assume quando você contrata um jogador como ele, mas ele é um cara de... a qualidade dele é indiscutível, é um meio armador ali que poucos times no Brasil têm um cara assim. O problema é colocar ele na linha pra jogar. O Rodrigão é outro nome que eu destaco aí, ele fez uma temporada muito boa no Coritiba. É um jogador forte, faz um pivô muito bom, um cara muito bom pra time que joga de forma direta, um time ali de meio de tabela, que não tem muito recurso. Você jogar uma bola no atacante pra ele segurar, pra ele ganhar uma bola pelo alto. Isso o Rodrigão faz muito bem. Eu acho que seria uma contratação inteligente pra muitos times da Série A. E, bom, o Uribe também é um cara que eu destaco, um jogador com faro de gol ali na área, um cara mais de um toque só, né? De finalizar. Eu acho que o Santos tem bastante moeda de troca pra conseguir cumprir os objetivos que tem no mercado, que é fortalecer a equipe sem fazer nenhuma loucura financeira. Agora a gente vai lá pro Morumbi falar de São Paulo. Recentemente teve uma polêmica com o zagueiro Arboleda. O Arboleda apareceu em redes sociais com a camiseta do Palmeiras. Isso gerou uma agitação ali no São Paulo. Então, a diretoria agora, ela cogitou uma multa pro zagueiro. E também ela tá pensando em mudar a postura em relação ao mercado da bola, em relação a vender o jogador, emprestar o jogador. Ela antes não tinha uma posição assim. Em setembro até eles recusaram. Tentaram segurar o Arboleda, que era considerado um jogador importante. E é ainda um jogador importante no elenco de São Paulo. Ele foi, sem dúvida, um zagueiro muito importante pro São Paulo no Brasileirão. Tem sido titular sempre. É até indiscutível isso. Você acha que essa polêmica pode facilitar a saída do jogador? Você acha que a pressão da torcida São Paulina é muito importante agora, nesse momento? O que você acha? Eu acho que não deveria. Eu acho que esse episódio, apesar de ter sido um erro do jogador, apesar de ter sido uma postura que ele não deveria ter feito, dá pra entender também com o torcedor ficar chateado, ficar revoltado com uma situação dessas. Mas eu acho que a diretoria de São Paulo não deveria se basear por esse episódio pra mudar a postura dela de vender ou não um atleta. Como você falou, um jogador muito importante pro São Paulo. São Paulo teve a melhor defesa aí do Campeonato Brasileiro, muito por conta dele também. Então, o Arboleda é um jogador que o São Paulo fez força pra segurar ao longo do ano. É um cara que pode render pro São Paulo em caso de venda? Sim. Mas eu acho que o prejuízo técnico que teria, a menos que chegasse uma reposição do mesmo nível, que eu acho complicado de achar, eu acho que seria um erro se desfazer do Arboleda por causa desse episódio. O atleta errou, se desculpou, e eu acho que ele tem que receber uma segunda chance, mas a gente sabe que a pressão da torcida é complicada. E se a diretoria ceder a isso novamente, tomar a decisão novamente por causa de pressão da torcida, eu acho que vai ser um passo errado, um passo numa direção errada, ao contrário do que deve ser feito numa gestão profissional. Agora a gente vai falar do Flamengo. O Flamengo acertou a contratação do zagueiro Gustavo Henrique, que era do Santos. É um reforço por quatro anos. Ele jogou a vida inteira no Santos. O que você acha da passagem dele pelo clube? Muito boa o Gustavo Henrique. Foi um dos destaques desse campeonato brasileiro também. Para muita gente entrou na seleção do campeonato também. Ele já tinha uma situação contratual complicada com o Santos. Já era sabido há tempos que o contrato dele acaba no fim de janeiro agora. A enrolação está enrola... A enrolação... A renovação está enrolada. Faz uns meses já ele estava... Fazendo jogo duro para renovar com o Santos. Prolongando as conversas. Fugindo dali, fugindo daqui. Até que ficou evidente ali na reta final do campeonato que ele não ia ficar mesmo no Santos. Aí vários times entraram na briga e o Flamengo acabou levando. Eu acho que foi uma contratação muito boa do Flamengo. O Flamengo nesse ano montou um time titular espetacular que sobrou no campeonato brasileiro. Mas se você for olhar o banco do Flamengo, não era um banco que você olhava e falava... Estava repleto de opções ali para o Jorge Jesus. E me parece que a postura agora no mercado da bola é justamente essa de reforçar o banco de reservas. Trazer jogadores de peso que podem competir por posição no time titular. E é o caso do Gustavo Henrique. Eu acho que é um jogador que treinado ali pelo Jesus, melhorando alguns conceitos. Eu acho que ele pode inclusive até no futuro próximo pegar a vaga titular do Pablo Mari. Que é um cara mais ou menos com características parecidas ali. Só que eu acho que o Gustavo Henrique tem mais mobilidade. Ele tem algumas características que o Mari não tem. O Mari está muito mais adaptado ao modelo de jogo do Flamengo. Hoje é titular absoluto, fez um grande campeonato brasileiro. Mas eu acho que é uma boa notícia para o Flamengo ter um outro jogador ali que pode competir por essa vaga também. Agora a gente vai falar do Renato Gaúcho. O Grêmio anunciou a renovação do contrato com o técnico. É o quinto ano dele comandando o clube. Ele foi muito importante na conquista do Tri, da Libertadores. Você acha que a eliminação do Flamengo deixou um pouco diferente a situação com ele em relação à torcida, à diretoria? Ou você acha que ainda o trabalho consolidado dele é o mais forte que vai fazer ele continuar? Não, eu acho que não arranhou em nada. O Renato Gaúcho é Deus no Grêmio. É o maior jogador da história do clube. O maior ídolo da história do clube. Eu acho que o Grêmio acerta em renovar com ele. Realmente o trabalho dele é muito bom. Já de muitos anos, a gente cansa de falar, de elogiar. O Grêmio tem um dos futebols mais consistentes do país e mais atrativos do país já faz algum tempo. Às vezes ele gosta de dar uma aumentada na coletiva. Quando perde nunca é culpa dele. Quando perde é porque aconteceu alguma coisa com outro time. O juiz e não sei o que. Mas o time dele é muito bom. Mas isso a gente sabe que é parte do personagem dele também. E se a gente for analisar trabalho em campo, o Renato faz um dos melhores trabalhos do Brasil há muito tempo. O Grêmio fez de tudo para renovar. Ele se valorizou muito nesses últimos anos no Grêmio. Tinha a possibilidade de sair. Não podemos condenar o cara também querer se valorizar no mercado em uma renovação. E foi uma negociação normal para mim. Acho que um final feliz para o Grêmio de continuar com esse treinador por mais uma temporada. E essas foram as notícias mais quentes do mercado da bola de hoje. Continuem acompanhando as nossas redes sociais, o nosso site para mais informações do futebol nacional, do futebol internacional e do mercado da bola. Eu agradeço muito, Leandro, por ter comentado junto comigo. Eu espero que vocês continuem acompanhando. Obrigada. E se você quiser saber mais do mercado da bola, é só entrar lá, www.ol.com.br.esporte. Lá você vai achar tudo. Você precisa saber sobre o mercado da bola, sobre futebol e sobre muitos outros esportes. Conto com a audiência de vocês lá. Valeu. Valeu. E aí Wow Tchau, tchau.